Eu estava com uma cólica renal e ele concluiu que tinha sido por comer as aisas de frango. Oh, produção, põe a música. Que seca. Desde manhã que a gente está a pedir. Vem, amiguinha. Vocês ou se acordaram com que música? Aquela. Qual foi a música que tu acordaste? A mesma? Já estou maluco. Já estou maluco? Sim. Ah, a sério? Ah, isto foi por causa da vossa noite. Porquê? Não sei. Talvez, não? Não. Não sei. Acho que não. O quê? Olha. Culinária. Sou mestre da culinária. É? É. Sou mestre da culinária. Pois então? Ainda para mais a cortar a carne assim? Sou mestre. Mas o mestre sou eu, não é? Sou mestre. Não. Eu também sou. Não é? Sou. Isso assim não é mestre. Carla, isto é uma técnica nova de cortar a carne. Quantos bifes é que já cortaste? Já uns quantos. Olha quantas batatas é que eu já descasquei. Ah, também não quero as comparar. Vem se é boa aí, não é? Não sei, amiga. Vê lá. E vem minha avó amanhã. Hã? Vem minha avó amanhã. Vem? Ah! Não sei mesmo. Vem com a minha filha. 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 Não é? Eu preciso saber eu agora. Amiga, olha a água. Eu sou mestre da culinária. E sei a gente para atravessar. Pois, quem é que corta a carne assim? Sou eu. Parece que o estilo é mais depressa. Eu sou mestre da culinária. E sei enfrentar a travessa. Vou voltar uma manhã de pressão. Fogo, tu queres a carne mesmo pequenina? Oh? O circo pediu-me para cortar a carne mesmo pequenina. Como é que eu vim a cortar estes bocadinhos com os dedos? Eu já te vou mostrar. Não. Deixa. Tão acabado de cortar as batatas? Já me dei o... é a mão. Eu estou a ficar com bastante dinites.